E aí gente, tudo bem? Estamos aqui na prainha, Parque Estadual do Rio Doce, Lagoa do Alvestre. Maravilha! Aqui é 30 de agosto de 2017, agora são umas 12h40, mais ou menos, 12h30. Aqui à esquerda, aqui na nossa frente, essas boias são uma demarcação para os banhistas, tem ali três colegas meus, banho curtindo o sol que está muito calor, está bem seco. Geralmente a água vem aqui em cima em alguns momentos, na época do ano, mas tem bastante tempo que não chega aqui. Aqui é um lugar ímpar, toda vegetação que vocês estão vendo é uma tratante. A maioria é primária e uma parte secundária, porque teve um incêndio em 1967. Mas a grande maioria é primária. Um lugar maravilhoso. Venho conhecer espinhaço de trás até aqui. A gente pode ir para cá de carro, de trem, de avião. Ficar nos alojamentos aqui dentro do parque ou ficar nas cidades próximas, tipo o Marliere, que eu acho que é a melhor, mais próxima. É isso aí, valeu, um abraço a todos, tchau. Tchau. Tchau.